Tem uma nova skin do meu inventário que eu ainda não revelei pra vocês aqui no canal E eu vou dar dois segundos pra você olhar aqui e tentar descobrir qual é Brincadeiras à parte, são tantos vídeos que eu gravo e a nossa agenda é adiantada Então, às vezes eu não consigo simplesmente fazer algo no dia que eu queria Acaba atrasando, acaba sendo gravado e empurrado pra frente E talvez até vazou já em vários vídeos do canal uma skin que entrou aqui no meu inventário Mas eu ainda não mostrei pra vocês certinho E achei que era justo fazer aqui um vídeo, né? Só pra mostrar essa compra e também já encaminhar esse assunto Bom, há algumas semanas, na missão de comprar uma Skeleton Blue Gem Acabei vendendo a minha antiga skin de AWP Essa Gangneer 0.008, que eu achava sensacional Primeiro porque estava impecável Segundo porque tinha esse float raro, float colecionável Com dois zeros depois do ponto, que também agrega um bom overpay Quem tá acompanhando os vídeos do canal e a saga no meu inventário Sabe que eu vendi aquela AWP por em torno de 14 mil dólares Pra inteirar o valor dessa Skeleton 403 aqui, né? Que não foi nada barata e envolveu bastante grana Mas, sem problema, depois que eu mandei a Gangneer ir embora Pra um colecionador de skins do Brasil, que até hoje tem ela Eu comprei uma AWP Lightning Strike Essa daqui tem nada mais nada menos do que 4 zeros depois do ponto É uma skin também com float colecionável Float até bem mais baixo do que a Gangneer que eu tinha, né? Mas é uma AWP Lightning Strike, ela não é tão rara quanto A gente fez esse craft aqui no canal que eu achei que ficou sensacional Com os stickers de raio Mas assim, não é uma skin high tier Por mais que ela tenha o 18º menor float do mundo Entre as AWPs Lightning Strike Ela não é uma skin cara que tá no mesmo nível das minhas outras skins Tipo as Blue Jams Então, eu vou colocar você no bolso Alpizinha Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca Muito bom trabalho, so far Vamos lá. Meus crafts que não estão sendo utilizados como playskins tem um lugar no meu coração que é pegando pó aqui dentro dessa história de Unity, de crafts, onde tem alguns stickers e algumas skins com adesivos. Essa AK aqui já vai pertencer àquela história de Unity em breve, porque como eu revelei pra vocês recentemente, eu dei um up e comprei uma AK661. Muitos acham que aqui é um endgame, né? É zerar. Pra mim ainda não, porque falta um item de AK que eu tenho desejo de ter no CS2 e daí acho que eu zero a minha coleção. Mas bom, vou mostrar pra vocês a alpezinha que chegou aqui no meu inventário que vai entrar no lugar dessa Lightning Strike. Um detalhe, esse daqui não é um item colecionável, não é um item que necessariamente eu fui atrás, na verdade ele foi atrás de mim. Eu já falei várias vezes no canal que às vezes eu simplesmente deixo as skins me encontrarem em vez de ficar encontrando as skins. E pra isso eu uso bastante meu Instagram. Compro muitas skins por lá nas DMs. E pois bem, essa daqui foi uma que veio de um de vocês, alpezinha Gangneer, com um presentinho ali, uma cereja em cima do bolo. Que é um stickerzinho holográfico que eu gosto bastante no scope, veio sem overpay, cara. Que maravilha, como que eu nego uma proposta de comprar uma skin dessa, né? Não dá pra negar. E bom galera, tá aqui então a minha nova alpezinha dos sonhos, cara. Essa daqui, quando eu fico sem, eu vou falar a real pra vocês. Não me dá vontade de puxar alpezinha no comp, não me dá vontade de jogar comp, nem dá muita vontade, cara. Mas quando eu tô com uma alpezinha Gangneer na coleção, ah, aí as coisas ficam mais divertidas. Não é exatamente a alpe Gangneer que eu queria pra fechar a minha coleção de skins. Tipo assim, em breve, pra dezembro, no máximo, eu vou encerrar a minha coleção de skins pra esse ano de 2024. E não vou mexer em mais nada em 2025, até a conquista final, que eu vou traçar depois. Uma data, uma meta certinho, vou revelar pra vocês. Mas essa Gangneerzinha, fio de testes, entrou no meu inventário agora como uma luva. Porque eu queria uma alpe azul, novamente. Pra combar com todas as skins que eu recentemente peguei, né? Além da 661, a Jiggle Blue Jam 69, a Glockzinha que eu acabei de craftar. Cara, tudo, tudo, tudo no meu inventário tá indo pro azul. E bom, essa alpezinha aqui, qualquer dia da semana, encaixa como uma luva na minha coleção de skins. Pela primeira vez eu vi uma Gangneer, que tem um sticker que eu gosto pra caramba no scope, galera. Que é o Luminosity Gaming Holográfico. Um sticker que eu tenho também na minha Poseidon. Que eu mesmo apliquei, porque eu tenho um pequeno estoque de alguns desses stickers. E o valor dessa belezinha, vocês devem estar querendo saber. Por ser field tested 0.22, ela se parece com uma Minimalware, tá? Em game nem dá pra você saber direito que é field tested. E o valor dela tá na casa aí dos 45 mil reais. O que é um valor muito justo, porque uma .00, que era a que eu tinha antes, quase que o dobro do valor dessa daqui, velho. Pra você ter praticamente, visualmente falando, quase que a mesma coisa. Então, assim, bom, tenho sim planos de depois fazer um upgrade dessa daqui, galera. Na verdade, eu já tenho até uma Alpa em mente que está no Brasil e chegou há alguns dias. Que também é uma Gangneer, facture em mil até, né? Melhor do que essa. E talvez eu vou fazer uma proposta utilizando essa daqui e algumas outras skins minhas. Vai dar um pouco de dó de mandar essa daqui embora, porque tem esse sticker lindo, né? Mas, eu vou ter uma semaninha pra aproveitar ela. Então, deixa comigo, vamos jogar com ela. E, editor, solta pra gente aí aquela ediçãozinha braba. E, editor, solta pra gente aí, né? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri